Então fala aí galera, beleza? Dark aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui o oitavo? É, eu acho que é né? É, sim, o oitavo episódio da nossa série de Pokémon Urânion galera E antes de mais nada eu queria me desculpar pelo tempo de ser em vídeos aí Mas cara, vai fazer três dias que eu estou sem internet, beleza? Eu não sei, provavelmente acho que tem algum problema com o meu modem e ele não tá conectando A luz da DSL fica apenas piscando e a de internet não acende Provavelmente deve ter queimado, sei lá, alguma coisa assim Então eu estou sem internet há três dias, beleza? Eu estou gravando esse dia dia 11 do nove Então sim, eu fiquei cinco dias sem gravar vídeos Mas é porque eu estava sem internet, então eu estava meio desanimado, etc Mas enfim, bora lá, bora continuar a nossa série de Pokémon Urânion que está muito épica E lembrando vocês que eu já dei uma explorada aqui na cidade Tem alguma casa aqui, eu acho que é essa aqui, ó Que se você subir, o andar você vai batalhar com o cara e ele vai te dar um Snugget Um Star Piece Alguma coisa assim que você vende, beleza? Mas aqui pra direita eu não vim, então vamos ver o que tem pra cá Tem um moço aqui, e aí moço, tudo bom? O que que você tem aí? Nada? Ok Até aqui pra baixo tem alguma coisa ali, mas vamos ver aqui primeiro Tá, aqui tem uma moça Opa, Subway Eu quero Subway, galera Por favor, pão três queijos com cheddar E... sei lá Frango teriyaki, por favor O que aconteceu aí, moço? Ah, tá Está em construção, então eu não posso pedir meu sanduíche em Feliz Monte Vamos ver o que tem pra cá Tem uma caverna, o que que é isso? Ah, tá, é um dino, beleza Tá, aqui é o dino, então vamos ver o que tem aqui pra baixo Vamos ver o que tem aqui, quem é você, moço? Tá Ok I don't understand nothing, bird, né? Ok Sério que aqui é só um quadrado, assim? Tipo É, é só um quadrado Ô, policial, tudo bom? Ok Então bora pro dino Pro dino E cara, eu acho que esse dino aqui é de pedra E se for de pedra, ferrou Porque os meus pokémons são uma bosta Contra pokémons do tipo pedra Holy moly Tá, peraí Eu acho que esse aqui tem um ataque tipo ground, né? Me diz que você tem um ataque tipo ground Ah, nice Mudou esse lap Não vai ser a melhor coisa do mundo Mas Já é o suficiente Caso eu não consiga, né? Como é que eu posso dizer assim? Caso eu não consiga Deixa eu falar com esse moço aqui Caso eu não consiga batalhar E não ganhar desse ginásio Eu simplesmente pego, sei lá Algum pokémon de água Aquele pokémon de água Que a gente pegou no No Undertrade E nós usamos ele aqui, beleza? Então, beleza Vou batalhar com todos os Ah, vai Eu vou batalhar em vídeo Acho que é melhor, né? Ih Tá meio escuro Mas enfim Ou é do tipo lutador Ou é do tipo pedra Então, vamos ver What the fuck is this, velho? Isso aí é um Eu não vou Ele é voador Não vai funcionar o Muderslap Então Vamos dar um Ember Não Ah, vai Não encobar tanto assim Nice Metade da vida já Não Por favor Não deixe envenenado Não Caramba, velho Como eu odeio esses pokémons Que deixam envenenado, velho Holy fuck Vamos lá Ember Aê, derrotamos Ele deve ter mais dois pokémons Um, sei lá Ou nenhum Não sei Vamos ver Ele tem mais Ah, mais um Toneme, velho O Verbalto não aprendeu nada ainda Então eu não vou usá-lo Vou continuar usando só o Raptor Porque Cara Ah, eu não vou Eu ia dar um ataque Tipo Ground Mas eu vou perder o turno E provavelmente eu vou morrer Então Né Vamos lá Vamos lá Nice Nice crítico Agora eu não vou precisar Dar três ataques Pelo menos Vamos lá Ember Matamos Matamos não, né Desmaiamos Nice Eu acho que Eu espero que ele não tenha mais um Porque se ele tiver mais um Fodeu Aê, nice Bom Vou lá no Centro Pokémon E já volto rapidão Bom, galera Já curei meus Pokémons E eu peguei esse Pokémon Que vocês estão vendo ali Ó, embaixo Esse Rayolip Aqui Que, bom É só caso Sei lá Tipo A gente perca alguma coisa E Por exemplo, sei lá Se eu perder meus três Pokémons Aí eu vou usar ele Só pra não perder dinheiro Beleza Mas Eu estava até pensando Como ele está nível 18 Estou até pensando em usar ele Na nossa série, velho Porque ele é Um Pokémon tipo Water e Psique Então eu vou deixar aí A enquete Pra vocês Pra vocês Responderem nos comentários Eu uso esse Rayolip Ou não Beleza? Desrespondo aí Ah, usa sim Ou não Não, usa não Ok? Então eu vou Eu vou batalhar com todo mundo Aqui do ginásio E já volto Bom galera Tinha um puzzlezinho aqui Que eu acabei fazendo Fora do vídeo Porque, né Eu me esqueci Mas enfim Você tem que destruir as pedras E no meu caso Eu A pedra que estava O Power Jam Que é o Não É Big Jam Uma coisa assim Ela estava nessa pedra Bem aqui Nesse local ali Beleza? Aí a gente vem aqui Fala com esse Fala com esse negocinho aqui É meio estranho Mas A gente usa o negócio aqui E, né Vamos lá Mas antes Aquele save Básico, né Só pra Desencargo de consciência E deixa eu usar Uma potion No Birby Porque, né Só por outro Desencargo de consciência Aqui Birby Eu escolho você Amigo Vamos lá Falar com esse cara aqui Estranho, né Cara O coisa já está Nível 18 Raptor E ele não evoluiu ainda Vamos lá Davern Você irá perder Meu friend My friend Ele tem um grosard Isso é um problema Porque grosard Dá super efetivo em mim E isto é um problema Vamos Dar um ember Que não vai dar certo É Aguenta Aguenta Nice Só que ele não vai aguentar Outro Então isso é um problema Ok Eu vou trocar de Pokémon Porque eu não quero Que coisa morra Então Vai lá Birby Eu não sei, velho Eu não sei se Por acaso Eu não sei se aquele Bulldoze ali É um ataque do tipo Ground É É um ataque do tipo Ground Então é bom Porque não afeta Opa É bom Porque não afeta O Burby Então vai lá Burby Aircutter Ih, ele trocou também Eita porra Que porra É essa, velho Opa Nossa Mas levou um Um pequeno dano Ali só, né Não Nossa Foi Nossa Nossa Ainda bem que ele perdeu Caramba Que quanto Nossa Gente Não Ele usou uma Potion Feladeu Uma Kinga Mas Nice Você não vai matar Mas no próximo ataque Eu mato Sem problemas Ainda deu um crítico Só de zoas Gust Porra Ele usou outro, velho Nossa, era pra eu ter usado outro Nossa, velho Relaxa, meu querido Tu vai morrer Você vai falecer E vou usar o outro Aircutter Só porque eu, né Ah, quando eu uso o Aircutter Tu não usa Demônio Tu não usa, né Puxo Vacilão Burial Burial Qual que é esse, velho Hum, não sei Mas eu não vou Vou deixar o Burby Nossa, não sei nem Que Pokémon é esse Mas enfim Vamos, Aircutter Ok, isso não é efetivo Contra ele Isso Hum, isso é um problema Burby Você já foi Um ótimo Pokémon Agora eu preciso que retorne Vai Raptorch Eu confio em você Não Não leve um HK Sei lá Hum Nossa Deu crítico Não, hein Nossa, velho Eu estou muito azarado Cê é louco Ópa, isso Eu vou jogar uma Pokébola, né Beleza Não Eu vou ter que usar uma Potion Mas Isso é um problema Porque ele vai dar outro Heribut Vamos ver o quanto arranca Nice Se ele não der crítico Eu vou ficar com um de HP Então eu vou poder dar dano nele Cara, eu não sei de que Que tipo é esse Pokémon, velho Então vai Vou dar uma do Slap Ah, nice Acho que ele é do tipo Rock Não sei Podia errar, né O ataque Um de HP Um de HP Não Três Nice Tá Vamos lá Vamos lá Eu vou dar Uma outra Potion Para o Raptor Ele vai aguentar Aí eu vou dar outra Potion E aí eu ataco ele de novo Tá Isso Aí agora eu dou Ultra Potion Depois eu tenho que comprar mais poções Aí Dou outra Potion Nice Agora ele vai me atacar Vai me deixar com uns 20 19 de HP É 20, 19 Exatamente Eu vou lá Fight Mud Slap E Nice 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 O Raptor vai evoluir para o nível 19 Aê, boa Ah, Flame Will Nice 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 Mas o nosso Primeiro ataque Entre aspas Bom Né Apesar de que Nem é tão bom assim Tem 40 de Power Enfim Tá, ele vai colocar o Grosad Então Né Vamos colocar o Burby Porque o Burby não é atacado pelo Bulldozer E é nóis Vamos lá Air Cutter Nice Muito boa Não Nossa Eu não vi que Pokémon que ele ia usar Velho Ele tinha Caralho Que líder que tem 4 Pokémon Velho Fuck Velho Caramba Isso estragou totalmente Que porra É essa Ah Será que evolu Nossa Eu acho Nossa Eu acho que a evolução Do Daquele Ixi Não arrancou nada Ele veio ainda Um Poison Fang Putz Eu vou morrer no próximo Ah Mas eu vou dar um Arca Até só para arrancar mais dano Nice Bom, beleza O Burby morreu Mas ele morreu, né Vamos colocar o Jerbolta Por mais que o Jerbolta Não vá Dar muito dano Mas só para tirar um dano Para o Raptor, né Finalizá-lo Rock Smash Vamos ver É Pelo visto Eu acho que esse Cara, eu não sei os tipos Dos Pokémon Velho Então como é que Isso aí para mim é Sei lá Tipo Apesar de que ele Acho que ele é tipo Voador, né Não fez nenhum sentido Eu ter Eu ter usado Né Então nem vou falar nada É Tipo ataque normal Também não vai fazer nada Quaticamente É Como eu imaginei Bom O que eu posso fazer Com esse É Ir Diminuindo O ataque dele Então Vamos ir Diminuindo o ataque dele Dá para diminuir Acho que mais uma vez Nossa Continuí É Ah, mano Não era para ter deixado Poison Que merda, velho Ah, que raiva, cara Não era para ter deixado Poison Mas enfim Vou dar outro charme Para baixar ainda mais Vamos lá Vamos ver quanto é Nossa Ele vai tirar Leak Não me deixa paralisado É Como é que vai deixar paralisado Se eu estou com poison Não faz sentido Mas enfim Vamos dar um nosso Quick Attack aqui Só para, né Desolher É Morreu Bom Raptor Escolho você Amigo Vamos lá Flame Will Vai Nossa Ainda bem que era o último Ganhamos Aê Opa Opa O Burby está evoluindo Oh meu Meu Deus Nossa Que louco Velho Nossa Avedon Nossa Que da hora, mano Muito obrigado, moço Give me Give me Uhul Bright and Bad Nice Clã Beleza Ainda vem um Tem M junto Bom galera Vou lá no Enquanto ele está me dando esses negócios aqui Eu vou lá no 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 centro Pokémon E já volto Bom pessoal Acabei de curar os Pokémons aqui Então vamos Vamos lá Ok Provavelmente agora a gente vai ter que vir aqui por essa rota Provavelmente antes estava, sei lá Não dava pra passar Provavelmente, né E Puta merda Tem uma batalha Mas vamos ver o que Pokémon a gente acha por aqui por enquanto Um Eccans 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 Ok Ah, deixa aí, vai Eu vou fugir Só queria ver o que Pokémon tinha aqui Vamos ver Cara, eu não esqueci de comentar Ah, esse aqui eu vou ter que botar Não Ele olhou pra mim Olha o corte Beleza, né Voltamos Caramba, véi Essa mina tinha a evolução do Shenmank aquele Bem legal Bem da hora Cara, esse vídeo vai ficar bem difícil de editar Tem altos cortes, véi E Bom, pra quem não sabe Eu uso o Sony Vegas para editar Que as vezes eu vejo pra pessoas perguntando Eu uso o Action pra gravar E o Sony Vegas para editar Beleza? Aí eu gravo tipo tudo direto E depois eu vou cortando as partes Um pokebola aqui Adder Nice Vamos ver o que tem mais pra cá Opa Tem alguma coisa pra cá Certeza que nessa concha tem, né Eu sabia que não tinha Opa, mas tem um nugget aqui, velho Caramba, que sorte Cliquei sem querer Bom Bom, galera Eu vou deixar esse vídeo por aqui Eu sei que não ficou tão grande Mas, né Eu estou com problemas na internet Então Ah, só vou pegar esse lixir aqui, né Tá bobeando aqui, pá Eu só vou Eu estou com problemas na internet Então só por isso que está tendo a demora de vídeos Mas logo, logo melhora E é isso aí E nós voltamos no gás, beleza? É nóis Valeu Falows E fui Nossa, que bosta